Salve galera, Lorde Brian de volta aqui com Ark Survival Evolved para mais um episódio. Está amanhecendo aqui e vamos começar mais um dia sobrevoando a área procurando novas aventuras. Nunca sei o que vai acontecer, isso é que é legal nesse jogo. Vou vasculhar aqui a área e sabe-se o que vai aparecer no meu caminho, o que a gente vai fazer hoje. Então, agora a gente já tem esse piteiro, já é o segundo episódio aqui voando com ele. E fica mais fácil vasculhar o mapa, procurar as coisas visto de cima, é mais fácil. Então vamos iniciar logo essa aventura que promete. Seguindo viagem aqui, vamos passar por dentro dessa gruta, olha que bonito isso. Tem um rio que passa por dentro da gruta, forma uma cachoeira de espenca. Esse mapa aqui é bem bonito, o Ragnarok. Ali um estegossauro. Estegossauro a gente já tem, não vale a pena outro. Eita, o que é aquilo ali? Tem um bicho meu ali. Nossa, encontrei! Olha quem é que eu encontrei. Ele estava sumido, eu tinha perdido a Batgirl, cara. Olha isso, está viva. Como é que ela veio parar aqui, meu Deus? Que ótimo! Então está aí, encontramos a Batgirl. Vai comigo, vai fazer parte da aventura. Então vamos botar ela aqui no meu ombro. Batgirl. Para quem acompanha a série há mais tempo, eu já tinha domado a Batgirl. E eu perdi ela, não sei aonde, porquê. Eu já tinha até considerado que ela tinha morrido. Mas ela está viva aí. Seja bem-vindo de volta à família Batgirl. Encontrei ela por acaso. Vamos seguir na nossa aventura agora com ela. Então, a Batgirl é um Dimorfodonte. Olha aí, um Parasauro. Vamos matar ele, um piteiro. Tendo que ser de carne, eu também vou precisar de carne para domar os animais. Vamos atacar aí. Vai lá, Ícaro! Ícaro é o meu poderoso piteiro. Toda série que eu faço de arco, eu chamo o meu piteiro de Ícaro. E esse é o novo Ícaro. Vamos lá, Ícaro! Mata ele! Tá aí. Boa! Bem fortinho ele, hein? Não demorou muito para matar o Parasauro. Então, o Ícaro é bom de briga. Dá um descanso, porque ele gastou energia. Senão, ele para no meio do voo. Um dos perigos de voar de Parasauro, você tem que ficar sempre de olho na estamina. Porque quando a estamina acaba, o Parasauro pousa independente do que estiver embaixo. Então, ele pode pousar na frente de um bicho agressivo e já era. Olha aí, a Batgirl. Vamos dar comida para a Batgirl, porque ela deve estar faminta há dias. E agora, vamos seguir nossa aventura. Vamos lá. Olha ali na frente. Parece que são dois Carnotauros, hein? Dupla de Carnotauro. Eu já tenho um. Podem virar três, hein? Vamos primeiro dar uma olhada em volta. Nesse jogo, uma coisa que eu aprendi. Você tem que olhar não só o seu objetivo, mas tem que dar uma olhadinha em tudo que tem em volta. Para ver o que pode te dar problema. Porque as coisas aqui dão problema. Tudo que pode dar errado, dá. Então, olha aqui, ó. Já estou vendo aqui esse grupo de hienas. Então, antes de começar a domar o Carnotauro, eu vou matar essas hienas. Ou, pelo menos, diminuir a quantidade delas. Levá-las para longe dos Carnotauros. Porque quando eu tombar o Carnotauro, elas podem matar o Carnotauro ferido. Elas podem me atacar na hora de eu dar comida para o Carnotauro. Ou seja, elas podem realmente me causar muito problema. Então, vamos primeiro limpar a área. Ataca! Ícaro! Vai lá, bate nas hienas. Fazer um ataque aéreo. São muitas, hein? Vai dar um problema limpar essas malditas. E o Ícaro não tem muito estamina. Boa, Ícaro! Essa aí já está bem ferida, hein? Vamos lá, outro ataque, outra investida. Vamos lá, Ícaro, mata ela! Ainda não foi. Pega, pega, Ícaro! Pega! Nossa, o Ícaro está muito devagar. Olha a correria, cara! Olha a quanta hiena correndo para todo aquele lado. Nossa, são mais cinco. Não matei nenhuma ainda. Essa já está ferida. Boa! Vamos recuperar aqui a estamina do Ícaro. Porque se a estamina dele acabe e ele pousa... Nossa, eu vou virar a comida de hiena fácil. Apesar de que elas estão no modo de fuga, né? Elas são bem estranhas de entender, as hienas. Às vezes elas atacam, às vezes elas fogem. Só sei que elas são um problema. Quando elas resolvem atacar, elas são fortes. Boa! Bora, Ícaro! Essa aventura está prometendo. Isso aqui é só para limpar o terreno. O que a gente quer domar são os dois carnotários que tem bem ali. Uma dupla. Eu já estou tendo problemas só para matar as hienas. Já está sendo uma aventura à parte. Só isso aqui. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ainda não foi nenhuma! Nenhuma hiena ainda! Finalmente! Matamos uma hiena. E é bom que a carne vai ser usada, hein? Ainda pegou carne nobre. Nossa, aí é bom, hein? Vamos ver se elas vêm para cima. Olha o carnotauro ali. As hienas estão no modo desespero. Não estão querendo atacar. Elas estão fugindo de mim. Uma já foi. Aumentei aqui os atributos do ícaro que está precisando. Principalmente estamina e peso. Vamos ver se dá para domar uma. Ah, não! Esqueci de botar o ícaro para não me seguir. Estou errando os tiros. Pegou! Não, ícaro! Não! Eu não botei no modo passivo. Volta aqui, ícaro! Volta, ícaro! Ah, não! Detesto quando isso acontece. Ícaro! Ah, não! Apertei duas vezes o botão. Pronto. Quem upou agora fui eu, hein? Vamos botar aqui saúde. Aumentar minha vida. Isso é importante para quando dá errado alguma coisa que a gente começa a ser atacado. A gente tem um tempinho a mais aí para, de repente, subir na montaria ou... Fuga passiva. Vamos ver se eu consigo domar isso aqui. Eu estou querendo domar uma hiena. Mas aí a hiena eu li que tem que estar longe. Caramba. Não tinha botado ele em fuga passiva? Por que ele está atacando ainda? Acho que está difícil, hein? Foi lá para perto dos Carnotauros. Ali eu não quero me meter ainda, não. O Carnotauro eu não quero... Não quero bagunçar ainda, não, hein? Olha lá, os dois Carnotauros que são o objetivo de hoje. É, não vai dar para domar a hiena, não. Vamos matar logo. Até agora eu só matei uma. Fiquei esse tempo todo aí correndo atrás para lá e para cá, para lá e para cá. Só foi uma. Olha, os Carnotauros estão lá atacando alguma coisa. Eita, é a mim. Ué, está vindo para cima de mim. Ah, não. Agrei o Carnotauro, cara. Vamos subir aqui, então. Aqui já é um bom lugar para atacar ele, hein? Bem, já que já... O Carnotauro já está para cima de mim. O que é isso, Ícaro? Para onde você está indo, maluco? Volta aqui. Ícaro quer briga, hein? Olha o barulho do Carnotauro andando, a pisada pesada dele. Cara, olha o barulho dele, hein? Vamos lá. Cadê você? Foi, pegou. Já levou uma. Errei. Essa é a melhor forma de se domar criatura. Quando você tem uma montaria que voa, você sobe numa rocha íngreme e fica atirando de cima. Não tem forma melhor de se domar do que isso. Olha aí. Já foi. Está no chão. Um Carnotauro está derrubado. Beleza. Metade do objetivo aí. Não, metade não, mas... Iniciamos aí metade do objetivo. Vamos ver como é que estão as coisas lá. Olha aí o nosso futuro Carnotauro. Mais um aí para a nossa coleção. Lembrando que eu já tenho dois Tiranossauros Rexes. Um Alossauro, um Carnotauro, um Megalossauro. Alguns Uttaraptors. Esse será o segundo Carnotauro, hein? Agora vamos atrás das hienas que elas podem matar ele ali no chão. Ele está em defeso. Eu já perdi. Animal que eu estava domando para essas criaturinhas desprezíveis. E vamos para cima delas. Caça as hienas. Caça, mata, 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 mata hiena. Hiena é oportunista. Ela ataca quando o animal está fraco. Está inferior a ela. O Carnotauro no chão ela ataca. Surra, surra. Já morreu uma. Está aí, menos uma hiena. Agora elas estão todas apavoradas correndo para todo lado, porque elas também são covardes. Descansar aqui é a estamina do Ícaro. E vamos para cima da hiena, hein? Vamos dizimar as hienas. Olha aí, o outro Carnotauro desceu. Não sei nem como é que ele desceu. Está lá embaixo o outro. O outro é verde claro. Olha aí a maldita. Está passando perto do meu Carnotauro. Sai de perto do meu Carnotauro. Olha aí. O Carnotauro é meu. Nossa, olha. O que é isso? Não quebra essa pata não, maldita. Pegou. É muito rápido. Não dá para domar ela não. Para domar a hiena, a gente tem que pegar um Argentavis que captura ela com as patas. A gente carrega ela, joga ela dentro de um cercadinho e aí pronto, doma. E também a hiena só dá para ser domada quando não tem um líder, né? Você tem que separar ela. Com Argentavis é perfeito. Você pega ela e leva ela embora. Você leva ela para bem longe. Aí ela fica realmente uma hiena solitária. Aí você doma fácil. Olha aí. Carne nobre. A hiena tem carne nobre. Vou domar rapidinho aí esse Carnotauro. Não adianta guardar comigo que apodrece rápido. Esse aí vai rapidinho, hein? Vai facilitar muito essa carne nobre. Pena que uma já está bem... Quase apodrecendo. Pelo que eu vi, o Carnotauro é uma fêmea. A que eu tenho também é fêmea. Então, vou ficar com duas fêmeas. Precisando de um Carnotauro macho. Tomara que aquele outro seja macho, hein? Vamos olhar aqui de cima a situação. Isso está tudo tranquilo. Não quero surpresinha desagradável. Cadê o outro Carnotauro? Não estou vendo o outro. Tem uns Argentavis ali para baixo. Está nevando aqui, hein? Capaz de eu ficar com frio. Eu já estou com frio, mas... Ainda não estou levando dano de frio. Olha aí. Comecei a levar dano de frio. Agora o frio piorou. Vou procurar um lugar aqui que... Eita! Escorpião perto do meu Carnotauro. Olha aí. Problema. Vamos atrair ele para longe. Já vem ele, hein? Ele chegou a picar aqui o ícaro. Só que o ícaro para apagar precisa de mais mordida. Será que ele sobe isso aqui? Vamos ver, hein? Eu não quero lutar usando o ícaro, que ele pode apagar o ícaro. Tem que ser na flechada. Aí, levei de novo. Mordi, mas levei. Aí já é mais uma dose de veneno. Acaba apagando o ícaro. Então, não é bom usar assim, não. Vem, maldito. De onde você surgiu? De onde? Voei isso aqui tudinho. Não tinha nada. Ele deve ter spawnado. Cadê ele? Vai na flechada, hein? Cuidado. Aqui é bem ígrime. Olha nele. Errei. Caramba, que saco. Fica quieto, meu filho. Pegou. Pegou de novo. Beleza. Está morto. Aí sim, hein? Menos um perigo. Agora vamos lá para perto do Carnotauro de novo. Vamos ver como é que está a situação. Pronto. Come ele e pega a carne também. Então, agora está sem hiena e matamos o escorpião. A situação agora ficou mais tranquila aqui. O único ruim é que aqui a temperatura está me dando dano de frio. Esfriou. Está nevando. E eu não posso ficar muito tempo aqui parado, senão eu acabo morrendo de frio. Então, eu tenho que me afastar. Não vou poder ficar aqui do ladinho do Carnotauro tomando conta dele o tempo todo. Mas é isso. O vídeo já acabou ficando longo. Essa aventura foi muito doida. Ela ainda vai continuar. A gente ainda vai domar o outro Carnotauro que está ali embaixo. Muitas coisas ainda vão acontecer. E a gente vai terminar de ver isso no próximo episódio. Deixe o like e nos vemos no próximo. Um abraço. Fui!